Pera, hoje aqui no Minecraft a gente vai fazer uma coisa muito da hora, que vai ser testar novos itens aqui no jogo. E esses itens são itens reversos, cara. Meio que o nosso Minecraft vai ficar reverso aqui e a gente vai testar alguns itens invertidos no Minecraft. Como seria se alguns itens no Minecraft fossem invertidos? E antes de começar essa aventura, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E vamos lá pro vídeo, cara. E basicamente tem um baú aqui com todos esses itens invertidos pra gente testar, cara. Tem várias coisas reversos aqui e eu quero testar todas elas com vocês. Pra primeira coisa aqui que eu vou testar, deixa eu ver aqui. Eu vou testar esse mato aqui, cara. Esse... essa grama aqui morta do deserto aqui. É pra ver o que que ela faz... o que que ela é invertida. Espera, o primeiro é que não dá pra colocar ela no ch... Espera, será que ela é invertida, tipo, de colocar de ponta cabeça? Não, eu acho que ela só coloca... só coloca na areia, né? Eu tenho que procurar a areia agora. Vamos procurar uma areia aqui pra gente conseguir colocar ela. Ali, ó. Tem areia ali. Vou tentar colocar ela na areia, véi. O que que acontece se a gente colocar ela na areia? Opa, normal. Coloquei normal. Tá, vamos ver. É... Galera. Isso aqui não tem nada... Não tem nada de invertido. É só troll mesmo. Mano, quem colocou isso no meu baú? Sai fora. Isso aqui não tem nada de invertido. É oficial. É oficial. Não tem... Não tem... Não tem nada de diferente. Aí, é oficial. Mano, não, não, não. Já começou como? Começou troll. Começou troll aqui, cara. Tá, deixa eu pegar alguma... Eu preciso de pãzinhos aqui porque eu tô com fome. Tem feno aqui nessa vila? Nossa, não tem. Tá, vamos... Ah, tem, 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 sim. Tem, sim, tem, sim. Meu Deus, o que que é isso? Mano, o que vocês estão fazendo aí, velho? Reunião? Reunião dos villagers. Estão lá reunidos na sauna. Trocando uma ideia. Caraca, na banheira. Sei lá, os villagers estão doidos. Estão de boas lá. Curtindo o verão, né? Porque tá um calor. Galera, comenta aí. Aí tá calor, velho. Aqui tá um calorzão da caramba aqui na minha cidade. Comenta aí se vocês estão sofrendo com calorzinha. A gente tá aí, ó. Já, já não é a solução do problema, cara. Agora não estão mais com calor, cara. Agora, eles estão tranquilos. Num clima insorarado. Insorarado. Num clima insorarado. Vambora. Agora a gente come aqui. Tem comidinha já de boas. E vamos lá pro baú de novo. Agora sim, a gente vai testar os próximos itens. Vamos ver qual será o próximo item invertido real. Agora tem que ser real. Não pode ser fake, não. Vamos ver. O próximo item vai ser... Cara, tem uma picareta aqui muito doida, mano. É uma picareta que se chama... Não é uma picareta. Ela é uma picareta de pedra, de madeira. Não, na real é uma picareta de ferro. Só que o ferro tá no lugar do cabo e o cabo tá no lugar de ferro. E ela não é uma picareta mesmo. E ela... E o que que ela é? Ela não é nada? Mano, essa é... Sério que é só isso? É só isso? É o item mais inútil que alguém já viu... Mano, não, não, não. Não é possível. E se ela não é uma picareta, ela é o quê? Mano! Não, não, não é possível, galera. Não é possível. Não é possível. Tô ativando todos os negócios aqui. Mano, não é uma picareta. É isso, galera. É só uma... É só isso. É só um negócio... Mas nem picareta de pedra. Até uma picareta de madeira, quer dizer... É melhor que essa picareta, cara. Por quê? Por quê? É porque realmente, galera, uma picareta invertida não é uma picareta. Faz sentido, faz sentido. Mas beleza. Enfim. É o item mais horrível da nossa lista. Eu acho que é o pior item de todos os itens que eu já testei no Minecraft. Eu acho que esse daqui tá em primeiro lugar, cara. A pior coisa que eu já vi. Agora é a Wolfsword. Mano, ah não, olha lá. Olha lá, cara. A gente segura ela. Mano, ah não, cara. A gente tá segurando a espada pelo... Não, não, cara. Não é possível. A gente vai bater com o cabo e segurar pela lâmina. Não faz nem sentido isso. Tá machucando. Não vai machucar, não. Wolfsword. Pera, não. Eu não quero nem imaginar o que acontece quando a gente bate algum mob. Quando eu bato em algum mob... Eu tomo dano junto com ele, velho. Não, não é possível. Não é possível, mano. E pera, e nem dá tanto dano, velho. Porque eu bati numa galinha com uma espada de supostamente diamante e a galinha não morreu. A galinha era pra ter morrido com um hit, cara. Mano, que espada horrorosa, cara. E o nome dela é Wolfsword, que é o barulhinho do Minecraft. O Roblox, onde você toma dano, né? Uf! É isso. Quando você morre no Roblox, ele faz isso, né? Então... Uf! Mano, a gente toma dano por dar hit com essa espada. Que inútil. Mano, as coisas invertidas são horríveis, né? Porque, mano, não tem nada invertido bom aqui, será? Será que não tem nada bom invertido? Mano, e esse Ender... Enderpeel... Mano, uma Enderpeel invertida. Como que será que ela é? Eu vou testar por último, cara. Tá, Totem inverti... Oxi. Totem... Mano. Não, não, não. Não, não é possível. Não, sai daqui de perto. Sai, 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 sai. Sai de perto, Totem. Sai de perto, Totem. Mano! É só isso mesmo. É um Totem que, ao invés de te... Salvar... Ele te mata, mano. É isso. Eu vou fazer... O que eu vou fazer com esse Totem? Eu vou... Ele é de perto. Joga ele longe. Isso. Coloca ele bem pra cá. Tem pra cá. Aí. Agora sim. Deixa esse Totem aqui. Tá aí, ó. Lacrado. Lacramos o Totem aqui. Porque, mano... É um Totem que toda vez que a gente pega, ele faz a gente morrer ao invés de fazer a gente viver. Cara, que aleatório, mano. Nossa. Cara, não. Foi genial, né? Foi genial, né? Porque faz sentido estar realmente invertido. Mano, eu quero ver o que o Enderpeer invertido vai fazer, velho. Mano, nossa, velho. Tá. Mas aqui tem alguns spawners de blocos. De blocos? Tá. Vamos ver aqui, ó. Tem o primeiro aqui. Um dispenser. É... Um dispenser. Então, não é um dispenser, é um... Sei lá. Mano. Não. Vamos ver isso daqui. Tá. O que isso daqui faz? Será que ele pega os blocos? Mano! Em vez de ele dropar, ele come os blocos. Ele não tem como abrir? Olha isso! Ele vai comer. E dá pra pegar. Ainda bem que dá pra pegar os blocos. Mas isso daqui. Dá pra gente fazer umas trollagens. Da hora, velho. Porque em vez dele... Mano. Ah, para, velho. Imagina se você tá de boas com as vezes... O cara tá andando, assim, com umas espadas e picareta. Ou se tá com seu amigo, assim... Nossa, a gente pode colocar isso daqui num lugar estratégico, né? Ó, deixa eu tentar tirar isso daqui daqui. Eu não tenho picareta. A picareta invertida é inútil. Então, a gente tem que fazer uma picareta aqui pra gente. Fazer uma picareta normal aqui. Pra gente testar esse negócio. Deixa eu quebrar a pedra. Pedrinha. Só porque tinha uma pedra aqui. Mas, enfim. Pegamos aqui. Vamos aqui. Vou fazer uma picareta melhor. E agora, cara, eu vou fazer um teste aqui. De uma trollagem, cara. Pra que a gente poderia fazer, cara. Ó, eu ia pegar o dispenser. E colocar, tipo, aqui, ó. Colocar, sei lá. Aqui na casa. Aqui, ó. Qualquer lugar da casa aqui. Colocar ele bem escondidinho, assim, ó. Aqui, ó. Assim. Vou colocar aqui, ó. Aí. Assim. De bobeira, de bobeira. Aí o seu amigo vai estar aqui na casa e eu falo... Ô, mano. Dropa um negócio aqui pra mim. Aí ele vai dropar e... Oxi. Como assim? Oxi. Cadê meus itens? Cadê meus itens, cara? Eu falo, não sei, não sei. Mas olha isso. É um dispenser que pega os seus itens e sai jogando pro outro lado. Sei lá. Mano. Olha aí. Cara, doideira. Doideira. É engraçado que fica grudado nele. Cara, isso daqui dá pra fazer muita coisa. Dá pra você fazer uma farm de mobs, cara. Com isso. Ou não. Cara, eu acho que é só colocar um... Um... É... Um... Um negócio de... Ah, sei lá. Pra capturar os mobs. Ai, meu Deus. Funil. Nossa, como eu esqueci o nome do funil? Doido. Tá. Beleza. Beleza. Não vou usar a Not Sword porque... A Not Sword não. A espada invertida porque... Só vou tomar dano. Tá. Tem de diamante. O que é isso? Mag... Magma. Magma. Magma invertido? O que ela faz? Nossa, cara. Esse daqui. Mano, finalmente uma coisa boa, velho. Finalmente uma coisa boa, galera. Magma invertido, galera. O magma invertido. Ao invés de te dar dano, ele te dá regeneração. E quando a gente agacha... Ele tira a regeneração? Não. Mas, mano... Ótimo. Ótimo. O magma invertido é o melhor aqui da nossa lista. Até agora, cara. Mano, ele dá regeneração se você passa em cima dele. Ele não te... Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bem bolado, cara. Magma invertido. O som do time magma invertido podia ter no Minecraft, né? Mano, se algum mob começar a me atacar, é só ir pro magma invertido e já era. Mano, deixa eu te fazer até uma achada aqui pra gente derrotar esse zumbi. Deixa eu achar tão. Tá vindo perto de mim por quê? Ai. Sai, zumbi. Eu tenho o poder do magma invertido. Você não tem? Aí. Beleza. Aí a gente tomou dano aqui. A gente só vem aqui, ó. Nossa, cara. Muito bom. Magma invertido. Eu gostei. Finalmente, alguma coisa boa. A primeira coisa boa da lista aqui que não foi 100% inútil. Tá. Agora vamos testar aqui o NTN. Agora vamos testar aqui o NTN. NTN. Que era pra ser TNT. Trocou o N por T e o T por N. Mas beleza. Vamos colocar agora a NTN. Que é a não-TNT. T... Hã? Como assim? O que que ela faz? A NTN faz o quê? Ela explode, mas... Mano, eu queria muito uma TNT assim, galera. Vocês entenderam o que aconteceu com essa TNT? Ela explodiu. Porém, 100% dos blocos que ela explodiu droparam, galera. E isso, muita gente fica brava quando acontece. Porque, cara, no Minecraft é assim. A TNT explode. Se ela explode em um buraco, você nunca consegue tampar aquele buraco. Porque... Quando o Creeper explode, por exemplo, também. Você nunca consegue tampar o buraco que o Creeper fez. E, cara, isso é um saco, cara. Você não consegue. Os blocos... A gente acaba perdendo alguns blocos. Mas com a NTN... Olha o Creeper. Olha os blocos que tá com o Creeper. E olha os blocos que tá com a NTN. Olha isso. A gente consegue com... Eu vou tentar. Eu vou testar até. Eu vou até testar, cara. Vou pegar aqui, ó. Coloca aqui, ó. Ó, 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 ó. 3, 2, 1. Mano, essa é a satisfatória, ó. E aqui, obviamente, a gente coloca os blocos de terra e vai fechar tudo. Cara, é muito bom isso daqui pra gente minerar, cara. Olha isso. A gente explode aqui, ó. E a gente sai minerando, cara. Ó. Porque como que os blocos dropam, ó. O ferro, ele vai dropar tudo. O ferro, ele dropa tudo, cara. Então a gente não... Nossa, a gente não perde minérios, cara. Muito bom. A TNT no Minecraft devia ser assim. Comenta aí. Mano, devia ser assim no TNT no Minecraft também. Para. Muito melhor. Muito melhor assim, cara. Muito mais da hora, cara. A TNT, ela consegue meio que... Ela não destrói as coisas, cara. Sai fora, Creeper. Tô aqui de boa na minha magma. Tá, gostei da TNT. Agora vamos testar aqui o próximo. O que vai ser? Deixa eu ver. Tem aqui o Wind Space, já testamos. Aqui, deixa eu colocar isso daqui que a gente testou já. Vamos testar aqui os diamantes. Tem um Creeper aqui. Já bem que a gente pegou todos os itens antes, né? Tá. Vamos testar agora esse diamante aqui. Ero Diamante. Era pra ser Diamante Ori. Virou Ero Diamante. Mano. Tudo invertido. Ero. É pra ser Diamante... Ah, tá tudo... Não é nem Diamante aí. Dinomide. 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 Sei lá. Droga. Vamos dormir aqui. Caraca, na 1.14 os villagers não levantam quando você clica na cama. Essa daí eu não sabia. Tá. Vamos clicar aqui. E ver o que que é esse Diamante... Mano, é um Diamante inverso. É um Diamante invertido. Que dropa o quê? Cara, pera. Eu vou ter que dar barra... Give... Diamante... Onde vai? Pickaxe. Vamos ver o que que esse Diamante dropa. Nada, nada. Ah, não dropa nada. É só... É só pra mostrar mesmo um Diamante invertido. Cara, seria legal se ele dropasse pedra, né? Ia ser engraçado. Se Diamante invertido dropasse pedra. Porque, ó... Ele é feito de Diamante, mas em volta tem pedra, mano. Sei lá. Os mielinhos que era pra ser o Diamante virou pedra, mano. Muito doido, muito doido, muito doido. Mas beleza. Era o Diamante que tá aqui. Agora vamos testar o último. Que é esse daqui. Que é a Enderpeel invertida. Que se chama... Enderpeel... Vamos testar ela. Vamos jogar ela aqui. E... Mano... Ah, não, velho. Não, pera. Pera. Mano. Não entendi. Ah! Cara, ela só muda a sua visão de lado, mano. Se eu tô olhando pra cá... Ó, eu vou olhar pra... Ó, eu tô olhando pra cá. Eu vou olhar pra trás. Vamos ver se é isso mesmo que eu tô pensando. Mano. Ela é aleatória. Sei lá. A pior. Não, a pior não. Ela é boa até pra se tentar fugir. Mas ela é meio que aleatória. Uma Enderpeel meio que aleatória. Cara. Mano, também. Horroroso. Horroroso, cara. Nenhum item invertido daqui do Minecraft é bom, mano. Só o Magma invertido. O Magma invertido é o único da lista aqui. Nossa! Eu explodí aqui com a NTN. E acabou que os blocos não droparam, velho. Nossa, cara. É verdade, né, mano? A NTN é muito boa aqui. Mano. Ô, NTN é muito boa. Devia ter uma NTN no Minecraft, cara. Ô, eu queria muito... Mano, será que até as gramas... Ah, as gramas dropam também. A grama... Olha isso. Nada destrói, cara. Ela não destrói os itens que ela explode, cara. É muito bom isso, ó. Ah, não. Destrói sim. Destruiu o meu Magma invertido. Mas, enfim. Cara, se vocês gostaram dessa aventura, já sabe, né? Deixa o like. Se inscreve no... Nossa, fazeu... Ah, tá. Nossa, eu coloquei um trilhão de blocos, só que... Sumiu. Então, se vocês gostaram dessa aventura, comenta aí embaixo qual é o bloco invertido que você mais curtiu. Ou comenta aí qual é o bloco mais útil e qual é o mais inútil aqui da lista que você achou, cara. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima. E tchau. Tchau.